Vamos dar uma zapiada rapidinho com o Gabi. Roda, Gabi. Manda. Vai, vai, vai. Vai, querido. Larga. Vai, vai, rapaz. Bom dia. Meu nome é Miss Lene e eu estou querendo algum aconselhamento, porque eu estou um pouco triste, bem confusa, né? Já fazem dois meses que a minha companheira se matou, ela tirou a própria vida, estava com depressão. Eu ainda sinto muito culpa, porque essa depressão, ela veio acontecer logo depois que a gente fez disseminação artificial. No caso, eu engravidei e nós tivemos uma menininha linda, Maria. Eu ainda me sinto muito culpada, porque só depois que eu engravidei que ela ficou doente. Ela faleceu no dia 24 de novembro. Ela se enforcou. Eu ainda me sinto muito culpada, porque eu lembro de algumas coisas que ela me dizia, porque eu fui engravidar, que a gente era muito feliz, porque eu acabei engravidando. Ela faleceu com 45 anos. Ela se enforcou na sala da casa da mãe. A mãe não aceitava também, né? A mãe, ela dizia que era contra esse tipo de relacionamento, porque esse tipo de relacionamento eu ia levar para o inferno. Caio, eu peço ajuda para que você possa me orientar, me passar o e-mail para que eu possa escrever e explicar com mais detalhes a história. Porque, Caio, eu confesso para você que está muito difícil. Eu nem consegui imaginar como começar de novo, como continuar a vida, sabe? Porque ela era muito gente boa, ela era uma pessoa que me ajudava muito. Nós éramos muito felizes até fevereiro do ano passado, que foi quando o procedimento que a gente estava fazendo de tratamento acabou dando certo. Muito obrigada. Mislene, Mislene, querida. Olha aqui para mim, Mislene. Chega aqui, juntinho de novo. Você falou, me manda um e-mail. Não, um e-mail não vai te ajudar e nem eu vou conseguir responder. Assim, eu trato tudo preto no branco, franco, sem enganar ninguém. Não adianta. Querer que eu leia, eu não vou ler. Eu não consigo nem ler o que eu tenho para ler. Não, um e-mail não. Mas você, eu vou te dar muito mais do que um e-mail. Se você quiser contar mais do que essa história, você pode contar aqui. Nesse mesmo espaço, cabe 20 páginas, se você quiser. É só escrever e mandar para o Braulio. Ele lê, faz um resumo. Eu não leio. Mas, o que eu tenho, eu te dou, Mislene, de todo o meu coração. Primeira coisa é te dizer que estão perdoados os teus pecados, Mislene. Estão perdoados os teus pecados em nome de Jesus. Você não pecou para a morte. Não tem ódio no teu coração. Não tem homicídio. Não tem blasfêmia contra o dom e a graça de Deus. Não tem nada disso. Você é uma filhinha de Deus, vivendo as relatividades de todo ser humano. Uns vivem em outras relatividades. A sua é essa aí. Uns vivem em outras condições. A sua é essa condição. E eu, em nome de Jesus, oro por ti. E peço que o Senhor te dê vida. Vida, vida e paz. E que te dê sabedoria para criar esta criancinha linda. E te dê sossego de alma. Em nome de Jesus, fique em paz. Eu não estou brincando com a tua alma. Em nome de Jesus, eu estou orando por ti. Como eu oraria por uma filha minha nessas circunstâncias. Fique em paz. Recebe o perdão de Deus. Perdoados são os teus pecados, Luiz Lê. Amém. Segunda coisa que eu te digo. Para com essa angústia culposa sobre o suicídio da sua ex-companheira. Pare. Eu quero que você entre aí no meu portal e escreva a palavra suicídio no caiofabio.net. Você vai ver a quantidade de registro, suicídio, 147. E todo tipo de suicídio. Suicídio de filho, suicídio de mãe, suicídio de pai, suicídio de parentes, suicídios trágicos, suicídio do juiz que deu um tiro na cabeça depois de violentar a filha. Suicídio, suicídio, suicídio. E você vai ver como a graça de Deus trata o suicida. Não é como a religião fala. A sua companheira se suicidou provavelmente por uma profunda angústia psicológica. Ela era gay, mas ela deu todo o recado para você acerca de até onde ia a homoafetividade dela. Ela era gay para se relacionar com outra mulher, mas não o suficiente para ser mãe de um filho. O fato da sua maternidade, da sua avidez materna terem se manifestado, deve ter produzido nela uma inadequação, um sentimento de inadequação mais profundo do que a angústia que ela tinha por ser gay, perseguida por uma família anti-gay, homofóbica. Quando veio a criança, só Deus sabe a fragilidade dela. O suicídio acontece frequentemente por coisas inimagináveis. São significados que se tornam angustiosamente absolutos para o indivíduo. E aqueles que estão de fora nem sempre entendem. Não é como aquele caso há pouco do menino que saiu da igreja, que até já pensou em se matar. Aquilo ali você viu que eu dei ele um cacete, porque é coisa para sacudir o sujeito. Agora, existem outras condições psicológicas agudas, graves, que quando você olha, percebe, e sente, você vê que existe um potencial real de auto-aniquilamento na vida daquela pessoa. Era o caso dela, mas a culpa não é sua, minha filha. Você estava tentando produzir vida. Você não pecou contra a vida. Você cumpriu um princípio, tentou gerar vida, porque você tem possibilidade de ovular, de parir, de ser mãe, e tinha vontade materna. Você só é destituída do poder afetivo heterossexual. Você é uma pessoa que ama, mas não consegue amar o sexo oposto, só o idêntico. Essa é a tua disfunção, esse é o teu cardo, o teu abróleo, o teu espinho. Tua disfunção na sociedade humana. Mas isso não é pecado para a morte. Não é você que quer produzir vida, você quer amar. Quem peca para a morte é quem odeia. Quem não odeia, seja heterossexual, seja quem seja, até heterossexual. Se não odiar, se amar, nasceu de Deus. E vai viver para Deus. Se odiar, pode ser heterossexual, até quanto queira. Se odiar, se orar com ódio, se gerar filho com raiva, se for um ser, um ente, filho de belial, do ódio, nasceu para a morte, está pecando para a morte. Não dá para dizer, perdoados estão os teus pecados, como eu digo, a ti, minha filha. Então, por favor, leia sobre o suicídio. E agora, entre aí no meu portal também e leia tudo o que você conseguir sobre culpa, culpa e consolação. Você vai ver a multidão, a fartura de ajuda que todos vocês recebem, se quiserem. Porque eu não falei isso para você, mas eu falei para milhares de pessoas iguais a você. Sobre culpa. Será que uma dessas coisas não vai te ajudar? Duvido. Tem gente aqui que nunca me fez nenhuma pergunta, só leu meu site nos últimos 15 anos, encontra comigo e diz, não tenho nenhuma pergunta a te fazer. Está tudo respondido e de fato, para quem quer, está. É. E o teu coração vai se pacificar. É a minha oração por você, minha filha. Consolação 84. Vá lá e se deixe consolar. Em nome do Senhor Jesus, tire esse remorso também do coração. Tire esse remorso, essa dor remorsiva. Em nome de Jesus, porque os teus pecados estão perdoados.